Era o que estavam à espera, não é? 8 cavalos? Por acaso, não. Num dia ainda. Ah, então não fiz isto. Está com um coração? Está com um porro. O que diz? Desculado! Ai meu Deus! Isto é mesmo isso. Vamos adosente. Já! Malta do asso, vamos já para mais um vídeo e para mais uma reação aqui à carrinha raivosa. Desta vez vai ser diferente, vamos ter dois passageiros. Vamos ter um passageiro aqui à frente e um passageiro ali atrás no banco da minha filha. Só uma ideia, eu vou tirar o banco para o homem não ir ali sentado. Se bem que eu acho que ali sentado não fazia mal que é para ficar mais seguro que a carrinha efetivamente puxa e puxa bem. Vocês fiquem por aí, vamos registar aqui mais duas impressões à raivosa. Voltamos com o tema das reações e quero ver eles reagirem aqui a este torquezinho e a este som. Vai! Bora lá! Fiquem por aí, deixem já o like, subscrevam-me e vamos ver as carinhas das almas. É dos temas que eu mais gosto de fazer. Bora lá! Bora lá! Vai! Deixem já aí o vosso like! Conto com a vossa subscrição! Haha! Bora lá! Já por agora quer pôr primeiro isto mais direitinho. Então qual foi o carro mais forte que já andaram? Eu? Pô! Possivelmente se calhar mesmo a massa do meu pai, a massa da 6. É? Tá mexido! Ok! A massa do meu pai também. Uma A4. Então hoje temos aqui dois seguidores, não é? Exatamente! Espero que seja há muito tempo, se foi há pouco tempo saltam já do carro. Agora dizem eles, ah por acaso comecei a seguir a semana passada. Vamos ter aqui uma reaçãozinha de dois seguidores. Desta vez, olha, costumamos andar com um, que sempre um a um, desta vez vieram dois. Então nunca andaram assim tipo, sei lá, um carro assim biturbo ou alguma coisa assim? Não, não, não. Ok. Tem ideia de quê? Que entre um turbo cada vez, dois ao mesmo tempo? Como é que funciona? Qual é a vossa expectativa? Pai! Estás com vergonha! Estavas toda atrevida ali fora e agora aqui estás com vergonha! O que é que achas? Que enchei os dois, é tudo ao mesmo tempo? E como é que funciona? Este carro? Sim, no livro geral! Acho que enchei os dois! Enchei os dois! É! E aí! 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 Olha o banco, esta do cigarro... Esse tremendo estava à espera. Estavas à espera? Estava à espera. É verdade, sinceramente. Parece que eu acordei. Quando entra o kick. Era o que estavam à espera, não é? É mesmo. Por acaso, não. Não me di ainda. Mas sabe onde é que estás a carregar? Não, eu só fiz isto. Isto é brutal. É a máquina. Mas vais medir? Tem que ir medir ainda. Isto é o meu curso. Vamos ao do centro. Já! Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Está mesmo. É que ela enche mesmo bem. Quando começa a puxar, encosta mesmo. Eu não sabia. É a condição. Então, por favor, vai. Sim. Tem uma 4, não é? E tem uma sapata, então... Está na casa mesmo, vai. Está na casa mesmo, vai, mano. Não, isto é muito forte. Isto é muito forte. Muita forte. Se eu tivesse com isto, eu matava. Se eu tivesse com isto, eu matava. Eu vos diverti muito. Mas muito. Está aprovado? Está. Claramente. Isto é muito forte. Isto é muito forte. Esquece lá o Mazda do meu pai. São diferentes. Digo que é diferente. Cada carro tem a sua qualidade. Sim, sim, sim. Uns é porque puxa um atraso. Os é que puxa a frente. Os é que puxa umas quatro. Outro tem um turbo. Outro tem dois. Outro tem um atmosférico que faz muita rotação. Cada um tem... Sim, sim, sim. Tem o seu charme. Tem uma gesta de fogo bem sancho. Tem que ser quando é um charme. É quando é lixo. Sim. Obrigado. Não está bem o atmosférico. Sinceramente. Está bom? Estou. Estou muito bem, irmão. Aprovadíssimo. Estou aprovadíssimo. Então agora quer as opções? Sim. Agora já não quero atmosférico. Eu sou呼. Atmosférico não. Turbo, turbo, quero turbo. Tem que ser turbo. Tem que ter boost. Exatamente. Turbo é a vida. Pois. Tudo na vida. Ele é atmosférico. Vamos ter tudo na empresa. Para isso comprava-se logo o GST. Aquilo é o pé da calminha e depois dispara. Dispara. Está feito. Está feito mesmo. Está aprovado ou reprovado? Está aprovado. Com os meses e tal, mas é perigoso. Estávamos a 200. Naquela rede está a 200. 5 segundos, 10 no máximo. Sei lá. Eu vim a conduzir, mas eu vim a contar. Foi mais uma reacçãozinha de 2 seguidores. Está feito.